Olá meus caros, vamos ao examinai, nessa oportunidade vamos falar sobre oferta, esmola. Estou aqui num vídeo referente ao evento de Páscoa da Deus e Amor, onde que o líder da instituição, mesmo que não sendo oficialmente, mas a gente sabe que é, o pastor Donival, vai fazer uma contribuição na hora da oferta. Isso que ele fez, até em outras oportunidades, já gerou muita polêmica nos bastidores da IPDA, e eu sei disso porque eu fazia parte, eu via muitos irmãos falando sobre isso. Eu vou colocar o vídeo e depois eu vou falar a respeito, tá? Só da Deus e Amor, não deixa de fazer uma ofertinha de jeito nenhum, né? É bom? Vamos deixar a nossa contribuição e olha, antes de vocês irem embora, também passem na livraria para comprar o manual bíblico, o fundamento bíblico, que é o nosso manual doutrinário e também da Escola Dominical. Todo mundo enfiando a mão na carteira, cada um na sua, para não dar problema. Vamos lá? Amém? E a orquestra vai tocar o que agora, maestro, para a gente encerrar? É o maestro agora, é o maestro. Quem não quer, Calé? Hein? É o hino do cavalo? Pensei que fosse o hino do cavalo branco, né? Levanta a sua oferta, levanta a sua oferta. Vamos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por ter nos dado primeiro. Obrigado, Senhor, meu Deus, por ter multiplicado o nosso pão. Então, aí está o senhor Lourival, né? Ficou agora filmado, na época não tinha filmagem, os 120 reais de oferta. E aí, a gente pode fazer uma análise com o que está na Bíblia. Primeiro ponto, se formos considerar isso como esmola, que também poderia ser, já que está lançando para a instituição que, em tese, tem a finalidade de ajudar o próximo, e se faz isso na prática, e o dinheiro dele poderia ser servido como uma espécie de mola de ajudar o próximo, nós vemos que ele faz uma coisa equivocada, né? Pois, o que disse Jesus? Quando for da esmola, que a tua mão esquerda não saiba da tua mão direita. Nós vamos até colocar aí para você o capítulo e o versículo. Também Jesus falou sobre a oferta da viúva, que tinha chegado até ele ser discípulos, então ele disse que a viúva que tinha colocado no cofre mais do que os que os outros teriam colocado, pois ela deu tudo o que lhe tinha, e os outros deram apenas aquilo que lhe sobrava, né? Porque os ricos davam grandes quantias, mas davam porque sobrava, eles não davam porque, de fato, era um ato de fé, pensando exatamente na retribuição de Deus, e dando o que eles tinham por completo, a viúva deu tudo o que tinha. Nesse ato do próprio Lourival, isso se estende a todas as demais igrejas que fazem isso, inclusive eu já até fiz alguma crítica ao pastor Júlio César, está naquele vídeo referente à questão de esmola. Claro que aqui é um pouco mais diferente porque está ligada mais à oferta, né? Eu disse que poderia ser esmola se nós tivermos a ideia de que o dinheiro colocado ali vai para a instituição que reserva um determinado número ou quantia para ser destinado aos necessitados. Então, o sujeito está fazendo alar, está tocando a trombeta, está, de fato, querendo o galardão dos homens, apresentando ali a nota de dinheiro, 120 reais. Agora, como eu disse, tem filmagem, então ele aparenta assim, né? Dessa forma. Poderia ser muito mais prudente, pegar o dinheiro, ficar mais contido e a levantar e fazendo a oração. Cabe acrescentar uma praça totalmente deturpada, que não é do evangelho, porque quando formos darmos esmola, necessário é não fazer alar, que ninguém saiba, a não ser a pessoa que recebeu. Com relação à oferta, da mesma maneira. Mas eles fazem por ganância, avareza, egocentrismo, querer se aparecer, se exaltar com isso. Lembrando que eu estou fazendo a crítica a todos que fazem da mesma maneira, e agem da mesma maneira. Então está aí, deixe seu like, comente e julgue você mesmo, se isso é certo. Julgue você mesmo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho